Tá gravando e fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Rio e o Duel Links. Galera, esse vídeo não tem edição, então eu já quero pedir desculpa se em algum momento eu tiver que parar ou acontecer alguma coisinha assim, a gente dá uma gaguejada, tá bom? Mas eu quero nesse vídeo te ajudar a escolher a como gastar de maneira mais consciente os bilhetes UR e SR, dois sonhos, tá? Vale ressaltar, eu tô aqui na tela pra vocês, ó, dia 1 a Konami vai dar o bilhete, esse bilhete aqui, dia 2 esse, pereira e papapó. Mas esses bilhetes que tem a cara do Dragão Branco de Olhos Azuis bem aqui, é que tá bem pequenininho aqui, né? Mas se você pegou ele aí no jogo, ele te dá esse bilhete. Acho que dá pra gente ver o bilhete aqui também maior, né? Esse bilhete que tem a cara do Dragão Branco, ele é um bilhete muito importante pra você gastar com bastante sabedoria, porque ele é um bilhete que te dá uma carta de boxe. Carta de boxe a gente só consegue pegar com gema, que é a moeda do jogo. E tá vendo, ó, tem uns bilhetes aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui é um R sem a cara do Dragão Branco. Esse que tem a cara do Dragão Branco é um bilhete dois sonhos, ou de sonho, como tá escrito aqui. Agora que eu fui ver que o nome em português é de sonho e não dos sonhos. Mas enfim, esse é um bilhete que você tem que tomar muito cuidado, até porque a Konami faz bait nesse bilhete. Ela coloca umas cartas lá de drop, de evento, que é só você gastar os outros bilhetes que você pega, mas ela faz isso. Não sei se é... pode ser, de certa forma, na maldade. Mas eu preparei uma lista aqui de cartas UR e SRs pra você pegar. Quem tá jogando o jogo de maneira tryhard já ganhou o bilhete UR. Quem não tá jogando deve ganhar provavelmente na quarta-feira. E quem tá jogando o jogo de maneira tryhard vai ganhar o bilhete SR dos sonhos na quinta-feira. E a galera menos tryhard só na sexta-feira, ou ainda no sábado, quem sabe. Mas eu tenho uma listinha aqui de cartas SRs, URs, pra mostrar pra vocês aqui e explicar quais são as vantagens delas, tá? E é o seguinte, não dá pra botar todas as cartas do jogo aqui. Ainda é uma escolha muito individual, tá? E eu tô aqui só trocando uma ideia, de repente eu te lembro de uma carta que você precisa pra pegar e esse tipo de coisa. Então, eu já quero contar com o seu like nesse vídeo, eu fiz uma introdução bem longa. Deixa o like, compartilha, se inscreve com os amigos, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos esse vídeo aí pra galera que tá na dúvida, que acho que vale a pena. Vamos lá. Dá pra gente dividir as cartas em suportes, tá? E cartas um pouco mais específicas pra certos decks. O que seria um suporte? O nosso Tufon Espacial Místico aqui, ele é um suporte, né? É o famoso MST. Ele é uma carta que você usa em vários baralhos, ele só destrói carta mágica, né? Temos a mesma coisa da Lança, uma outra carta que você usa em vários baralhos. Então, depende do deck que você tá montando e do que você tá querendo buscar. Ah, os meus decks estão tendo muita dificuldade pra lidar contra cartas mágicas e armadilhas do oponente. Então, eu preciso investir em cartas pra lidar com cartas mágicas e armadilhas do oponente. E só aqui no R dos sonhos, nós temos o Tufon, nós temos o Ciclone e nós temos a Lança. Como eu escolho qual eu vou usar? Por exemplo, o Tufon é legal caso você queira destruir cartas do oponente ou até mesmo em algum momento destruir cartas suas, né? Ele tem uma função muito parecida com a do Ciclone. Só que no Ciclone você paga a vida e pagar a vida no Duel Links significa que você consegue utilizar suas habilidades, os poderes do boneco, né? Então, entre um e outro, saiba que você escolhe o Ciclone caso precise diminuir vida pra ativar skill. Se teu deck não diminui vida pra ativar skill, você fica com o Tufon Espacial Místico mesmo, tá? Já a Lança, ela entra no caso pra quando o seu deck não precisa se preocupar com o Back Row e é um deck rápido ali que tem que papum, bateu, finalizou. A Lança é bem importante, ela altera também o valor de ataque, ela te ajuda em algum momento. É bom também pra quando o seu deck tem monstros muito grandes, assim você não fica fraquejado e não fica com seus bichos fracos, né? E ela é bem interessante, bem que você pode usar nas cartas do oponente e atrapalhar o combo dele. Ele ativa uma fusão, você usa a Lança no monstro dele, que você sabe que vai usar como matéria de fusão. E esse monstro não pode mais ser usado como matéria de fusão porque ele fica enrafinado por magias, né? Mas, enfim... Tem várias... além disso aqui, tem outras cartas mágicas também que eu vou citar, como é o caso do Necrovale, o Carta da Consonância. O Necrovale é uma carta mais específica, não quer dizer que você vai jogar com ele em Corveiro. Tem alguns decks bem específicos que não fazem a utilização do cemitério ou fazem a utilização do cemitério quase nula. Que é legal ter um Necrovale ali no deck que quando você ativa ele, você atrapalha o seu oponente ao ponto de atrasar as jogadas dele ou até mesmo cauterar completamente o deck. Existe aquela frase que muitos decks morrem na mão de Necrovale. Isso é uma verdade, de certa forma, mas obviamente se o deck for bom, ele consegue dar a volta e passar por cima do Necrovale em algum momento. O resto é você vencer ele antes desse algum momento, né? Já o Carta da Consonância, ele é uma carta mais específica ali quando você quer utilizar com decks que usam reguladores dragões, né? Ele foi utilizado na época que Dragonidade foi muito forte e na época, principalmente, que Dragão Branco foi um deck muito forte também, né? Nós temos algumas traps aqui, algumas opções. Vale ressaltar que algumas dessas cartas que eu falei aqui, algumas delas são exclusivas de box e algumas estão na Selection Box, né? Por exemplo, a Corrente Demonica aqui, ela foi uma carta que foi lançada na Selection Box e depois ela chegou numa box normal. Isso significa que você tem dois lugares pra poder pegar ela, né? A Fratura, ela é até mais do que isso, né? Porque ela tá na Selection Box, tá na box aqui normal e ela também tá num negócio chamado Conjunto que tem no Duel Links, que você gasta, acho que é 20 reais, se eu não me engano, mais ou menos esse valor, e você ganha essa carta e mais alguns pacotes de uma última box lançada. Então, isso te ajuda, né? Enfim, e aqui, as traps aqui, elas variam pro determinado tipo de deck que você tem. A Corrente é legal pra decks que em algum momento ali você quer ter uma carta ali, que a Corrente, ela fica no teu campo ali, de verdade, assim, e você quer ter ela ali pra você poder usar ela como efeito pra alguma coisa, ou você não quer enviar armadilhas para o cemitério, ou você tá só precisando mesmo negar efeitos dos mons. A Fratura é legal pra quando você precisa descartar cartas à sua mão, né? É aqui que entra a pedra também, que depois eu chego lá. A Kanade é uma carta muito interessante, porque ela pode voltar como monstro, isso ajuda demais, principalmente em decks e tal. O Teto de Agulhas é uma carta que eu quase não coloquei, mas a gente tá em live agora enquanto faz esse vídeo, e o chat sugeriu ela. Mas é uma carta interessante, principalmente pra decks, que seus monstros são imunes, ou ativam efeitos quando são destruídos por efeitos, já que ela vai destruir quatro monstros no campo, muitas vezes, ou até mais, e isso pode ser legal. Comporta é uma carta que sempre foi muito forte, tá mais forte, vai ser mais forte agora nessa era pêndula aí, mas vai escolonar isso. E a Konami já se antecipou anunciando uma banlist nela. Então ela tá... Desculpa. Ela tá limitada a três, igual o Ciclone Cósmico aqui, tá? A Coléria Divina é uma carta... É uma Counter Trap. Eu, particularmente, não gosto muito de botar ela aqui nessa lista, mas é uma carta que é muito forte quando pega, porque você descarta uma carta, nega o efeito do monstro, destrói ele. Por ser que a Counter Trap, o seu opponent não pode fazer nada em resposta, ele só perdeu e acabou. É bom pra um deck, talvez, que tenha uma característica mais de controle, né? Já os monstros aqui, tem muitos monstros que são específicos, né? Você tem aqui a Águia, que é específica pra Thunder Dragon, você tem o Stratos, que é específico pra Herói, tem o Micelana, que é específico pra deck de noção. O deck de noção, inclusive, tá nem perto de ser meta no Duel Links, eu acredito nesse exato momento, mas Hero é um bom deck, e sempre será um bom deck. Thunder Dragon é a mesma coisa, ele só para com o Banlist no Duel Links, ele tem que estar banido pra ele não jogar. Então, são cartas assim, se você estiver montando esses decks aqui, vale a pena você pegar. Mesma coisa de Blue Eyes, Blue Eyes é uma aposta agora, porque o Blue Eyes é um deck bom, foi meta no começo do ano, essa Banlist é pra futucar em tudo, Blue Eyes é um deck que lida bem contra pêndulo, se aparecer decks fortes de pêndulo, Blue Eyes vai ter jogo contra eles, porque o Blue Eyes atrapalha as jogadas dele. Então, essa pedra pode ser uma opção também, pra caso você esteja montando um deck. Só que vale ressaltar que essa pedra é uma carta muito fácil de pegar, inclusive tá em estrutural, né? Então, é aquele negócio, tô precisando... Eu não tenho gemas, a box tá cheia, eu só preciso de uma cópia dessa carta. Pega ela, tá? Cara, vale ressaltar que esse UR dos sonhos tá trazendo pra gente o Leviano, que é uma carta muito forte, roda principalmente em Thunder Dragon, mas também joga em outros decks que utilizam e que jogam muitas cartas pro cemitério rápido, incluindo o Blue Eyes, né? Vem versões de Blue Eyes com o Leviano. São estranhas, mas isso acontece. E o Leviano tá nesse bilhete UR dos sonhos aqui, então vale a pena você, enfim, pensar aqui se você quer de fato pegar ele, tá? Eu botei o Trifortaleza Tops aqui, foi uma sugestão do chat também. Ele é uma carta que... Ele é exclusivo, se eu não me engano, né? Ele é exclusivo do Galactic Origin. E ele é uma carta que encontrou jogo recentemente, né? Principalmente tem esses decks tijolão, que usam muita carta. Thunder Dragon utilizou ele, né? Então é interessante você ter acesso a ele em algum momento, caso você não queira ali, queira ter. E é uma cópiazinha dele que a galera roda mesmo, nada de três, dois, não. É um sozinho dele, tá bom, né? Temos uma sequência aqui de monstros. O R's de Box, né? O Vermillion, ele sempre vai ser muito importante pra deck que faz 5 e 9. O Black Rose é muito bom pra decks que invocam monstros com muita facilidade, porque você usa o Black Rose, destrói tudo. Ou, na pior das hipóteses, o Black Rose força o seu oponente ativar alguma coisa pra parar ele, né? Então você já consegue ter plays, né? O Coral é muito legal, principalmente quando você quer fazer o Coral e fazer um outro sincro por cima dele. Ele comba direto com o próprio Yonark, né? Já que os dois aqui... A galera que joga de Infant já jogou bastante com isso aqui, né? Com essa duplinha aqui, fazer um sincro 12 por cima é bem legal. Temos aqui a adição... O Suzerano é uma novidade nesse bilhete UR. Ele é uma carta bem legal nesses decks que roda um monstro de nível 8. Ele tem jogo em Dragon Branco, ele tem jogo em Thunder Dragon também. É uma carta muito boa. Pitolomeu também é uma adição bem legal a esse deck. Ambos são exclusivos... Não, o Pitolomeu tá... Deixa eu ver aqui a minha colinha. Pitolomeu... Cadê o Pitolomeu? O Pitolomeu tá em Selection Box, perdão. É uma adição interessante. Tem também aqui o Vulcassauro, que é bem legal, tá? Ele tava no deck do último campeão da KC, tá? Inclusive, eu não tenho ele na conta, por isso que ele tá preto e branco aqui, tá? Ele tá zerado aqui. Mas ele é uma opção bem legal de UR também. É um XC de 5 genérico que destrói monstros e dá um burnzinho. Bem, essas são minhas sugestões de monstros... De cartas, na verdade, UR, tá? Nós temos algumas sugestões de cartas SRs também, tá? Lembrando que é bem pessoal ainda a escolha. Eu tô repetindo isso, eu já falei, né? Mas, enfim, às vezes eu tô mostrando cartas aqui que não servem pra você, porque você já tem tudo ou pros decks que você joga, não tem. As SRs do sonho... Eu confesso que o bilhete SR dos sonhos é menos importante que o bilhete UR, né? Já que o bilhete UR, ele te poupa muito recurso. E, geralmente, as cartas SR, você pega elas quando tá atrás das URs. Não é tão que eu coloquei as cartas de Arpia aqui, mas eu coloquei as duas mais importantes, que é a médium mais a Perfumista, porque elas você pega três, né? Só que a UR delas, você com duas, que eu peço a bagunça pra caramba. Você não usa três na deck de Arpia, né? Só que vai que você montou um reset todo errado da box ali, gastou mal, resetou errado a box, que é muito ter Arpia. A box tá cheia e falta uma Arpia Perfumista, nossa querida Cheirosa. Mano, aí tu pode gastar o bilhete, mané. Não vai queimar lá, gema pra caramba, tem 100 pacotes. Uma coisa curiosa, que foi o chat que sugeriu, é a própria Esfinge Triâmbide. Por exemplo, você que tá meio fora da Duel Links, tem o deck de Triâmbide montado, talvez não conheça essa carta, mas essa carta é fundamental hoje em dia pra você vencer. Só que você usa uma cópia só, e ela tá numa box ali sozinha, né? Então, pô, eu tenho Triâmbide, voltei a jogar, quero reforçar o meu deck de Triâmbide aqui, mano, uma cópia dessa Esfinge, você já vai conseguir voltar ao jogo completamente. Então, vale bastante a pena pegar também. Arvata é uma carta do deck de Fire King, né? Os Reis de Fogo, que é uma carta muito boa, muito importante, e também roda em outros decks de fogo também, né? Mas aí não viu muito jogo no Duel Links, além do próprio deck dos Reis de Fogo. Mas, ainda assim, é uma carta exclusiva daquela box, você resultou aquela box muito mal, pode pegar ele. Eu, inclusive, quero pegar um Arvata numa Selection Box, por conta... num SR dos sonhos, porque eu pulei essa box da minha conta, né? Tem as cartas de Ressonador também, né? Que são esses dois carinhas aqui, mais SR. Ressonador é um deck um pouco caro, ganhou reforço nessa box que acabou de chegar no jogo, ele também sofreu uma pequena banlist ali, que a gente não... eu confesso que eu não sei direito como isso vai funcionar, porque é uma questão muito matemática ali do que vai acontecer, porque ele teve uma limitação que pode parecer boba, mas também é pesada, então você fica sem que jogar, pra saber como é que vai ser. Mas, por exemplo, esse carinha do Ressonador aqui, ele tá numa outra box sozinha lá, eu acho que nem em Selection Box ele tá... não, ele tá em Selection Box, perdão. Então, você sei que você não tenha ele, você pega três desse cara, pega três dessa carta aqui, e fica faltando os dois desse. Aí tu, pô, mano, um SRzinho dos sonhos aqui, pronto. A mesma coisa pra Dragão Branco, né? Essas cartas são fáceis, a galera que joga Dragão Branco tem essas cópias aqui, mas pode ser que você não tenha. Até mesmo essa aqui, né? Que essa aqui você joga uma só hoje em dia, pode ser que lá na frente, quando vem cartas como o Trade-In, ou até mais cópias alternativas, você queira jogar com mais cópias dessa carta. Enfim, essa carta pode ser que você use mais cópias no futuro, né? Temos algumas cartas SRs aqui, suporte, genérico. Tem uma outra carta de Arpia também, tá? Que é o Terreno, que ele tá numa outra box, né? Então, se você montou a Arpia ainda na box lá, gastando inteira, você pode pegar o Terreno aqui separado, né? Tem o Ninho também, que é uma carta muito boa pra Arpia também, a galera usa, e tá também numa outra box separada. O Turbilhão tá na mesma box da Arpia, mas ele é uma carta interessante pra decks às vezes que dão uns OTK meio doido, né? Precisa de duas cartas pra dar OTK, ou de uma cartinha no cemitério. Mano, ativa o Turbilhão, destrói tudo, faz o combozinho ali, dá um OTK, acabou, entendeu? É bem legal pra esse ponto. Temos a Tank, que tá nesse bilhete também. É uma carta sensacional pra decks de besta guerreira, obviamente, né? É um dos melhores, se não o melhor buscador do jogo, de maneira mais abrangente que nós temos aqui. Falta só ter uns decks mais brabos para além de Lunalite, que é um deck que roda com ela, mas tá todo em banlist, podemos dizer assim, é todo remendado. Mas ainda é uma ótima carta, vai ter jogo, vai sempre ter jogo no formato, tá? Claro, para decks de besta guerreira, que isso fiquei bem claro. Pra finalizar, temos aqui Cálice, Corte do Karma, Buraco Armadilho. Buraco Armadilho é a carta que a gente tá sempre de olho, assim, será que isso aqui vai cair numa banlist, vai ser banido igual a Tronejo? A Tronejo era mais agressiva que a TTH, né? A TTH ativa, às vezes ela pode só destruir uns monstros ali, mas nada acontecer, é só atrasar o jogo, os monstros podem ter proteção à destruição, os monstros podem ativar efeitos, flutuar, tem várias coisas que podem acontecer, diferente da Tronejo, porque a Tronejo você ativava e você sabia, ganhei. Bom, tive a Tronejo, a Tronejo passou, limpei ali, ganhei, né? Corte do Karma é interessante, na mesma questão da fratura, você precisou descartar a carta. O Cálice Proibido, ele é conhecido hoje em dia como o Livro da Lua Free-to-Play, e de fato ele cumpre um pouco esse papel, né? E é isso, o Livro da Lua não tá nos bilhetes, ele tá em Selection Box exclusivamente, então é interessante ter cálice pra você conseguir jogar, a gente tá num meta em que os monstros interagem, né? Você tem, às vezes, um Arvata do outro lado lá, ou aquele símbolo das Arpias ali, você precisa parar ele pra conseguir jogar, e você precisa de cartas como o Cálice ou ainda o Livro da Lua, né? Aqui no Extra Deck nós temos algumas opções também, a Fortuna do Sempre é sempre uma opção legal pra decks que usam muitos magos e fazem sincro, Rufião é um Rank 6 de respeito que nós temos no jogo, o Adreus é legal também, destrói carta, a Bará, a Aranha, desculpa, é o melhor sincro 4 do jogo, ela tá na box junto com o Rufião, junto com os outros sincros, bem legal, acho que o Adreus tá na mesma box, não, o Adreus não tá na mesma box não, lembrei aqui agora, mas ela tá na box muito boa, que é a box lá dos Foto, muita gente abriu essas boxes e pode ser legal flucar nelas, né? Temos até o Lobo Vorais aqui, que é uma coisa interessante pra aqueles decks que precisam fazer um bicho pra forçar alguma coisa, e depois tu joga, tu usa as matérias do Lobo Vorais lá no cemitério pra fazer outra coisa também, é uma carta interessante em algum momento também, tá numa box que, às vezes, muita gente que vai precisar do Lobo, não abriu, então é uma opção legal também pra o R barra SR, dois sonhos, né? Mas é isso, cara, temos aqui várias cartas, lembrando que é uma escolha muito individual, eu espero te ajudar de alguma maneira com essa lista aqui, com essas sugestões de cartas, temos muitas opções aqui na tela, mas ainda assim, ainda assim, ainda assim, vai ficar faltando coisa pra todo mundo, né? Mas eu espero que com esse papo aqui tenha trocado uma boa ideia com você. Lembrando que essa UR dos sonhos, esse R dos sonhos, é a 34ª box pra baixo, tá? Então você consegue pegar qualquer carta dessas boxes aqui pra cá, voltando, exceto essas duas aqui e a que acabou de sair no jogo, que é a Pendulo Gênesis, beleza? Então é isso, guys, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, manda esse vídeo pra galera que tá começando o jogo e tá meio perdido ou que tá falando, cara, o que eu gosto do bilhete dos sonhos? Mano, vê o vídeo do Renan que ele dá algumas sugestões ali, isso pode abrir um pouco a sua mente, mas lembrando que é sempre uma escolha bem pontual e bem específica e você não é obrigado a gastar o bilhete dos sonhos só porque ganhou ele, tá? aqui, ó, apodrecendo praticamente, eu tenho vários guardados, tá? Até porque eu tenho muitas cartas, mas eu deixo aqui pra caso numa emergência eu preciso de uma cartinha que eu não tenho, aí eu pego, beleza? É isso então, galera, valeu, tem dois de outro lado lá, escolhe um deles e é isso, valeu, tamo sempre junto, é, fui! Vamos clicar aqui pra hora de gravar, guys? Vamos lá, vamos lá?